Prepare-se para uma nova experiência de sabor Descubra Rafa Soca Uma novidade irresistível da Ferreira Rafa Soca Porque paçoca é bombom de pobre Suaves blocos de paçoca Com uma surpreendente paçoca crocante Envolta por um delicado recheio de paçoca cremoso Rafa Soca Criado para o pobre também poder apreciar um docinho Doce 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 Doce